Olá família, salve galerinha, vou estar aqui lavando o canil da Asha aqui agora Hoje é dia de lavar o canil, está ali E vou estar aqui lavando o canil dela agora Coloquei aqui o sabão já, sabão com água já Lavando aqui já, lavando Para quem está não se inscreva no meu canal, se inscreve aí galera, me ajuda aí Que as? Ok, um pouco de like, escreve aí Gerne Ok, um pouco de like, escreve aí Ok, um pouco de like, escreve aí Eu lavo o canil dela, uma vez por semana Eu fico lavando o canil dela aqui, uma vez por semana Deixa eu pegar bem aqui E aí Ok, um pouco de like, escreve 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 aí E aí E aí, galerinha Quando eu Um dia eu vou gravar um vídeo dando um banho na aça Tá bom, galerinha? Eu nunca fiz um vídeo dando um banho na aça Um dia, um dia eu vou gravar um dia pra dar um banho na aça Eu vou gravar Ok, um dia eu vou gravar um banho na aça Ok, um dia eu vou gravar um banho na aça Galerinha, pra você quiser entrar no meu grupo do WhatsApp aí Eu criei um grupo aí A gente quer entrar no meu grupo O link vai estar na descrição desse vídeo aí Tá bom? Seja bem-vindo Seja todo aí É o grupo de Hot Valley Qualquer raça Você pode começar lá Tá? Grupo de Hot Valley E se você quiser entrar no meu grupo lá Entre lá, tá bom? Vocês são bem-vindos No meu grupo Eu vou gravar um banho na aça Ontem eu passei com ela Ontem eu fui lá na praça Passei com ela Pra dar uma caminhada Vai levantar ali A bicinha tá grande já Aqui? Aqui E aí Pronto, tá limpinho já, tudo limpo. Limpo, já limpo, um pouco só, acha, vem, 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 entra, 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 entra Tirei o empenho aí, ó. Então... É isso aí. Vamos lá para cá. Para casa. Fica aí. Seja, né? Tá dentro do nipo agora. Agora fica só de boa. Aqui eu brinco com ela de pano, né? Aqui, eu arrumo um pano aqui. Aí você fica pulando. Levanta o ponto aqui e pula o pano. Aí ela pula. Eu brinco com ela aqui, às vezes. Olha aí. Vamos ver. Vinácio. Eita. É lindo. Se inscreva aí no canal. Deixa o like. Compartilha esse vídeo aí no grupo aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Bom? Vou sentir aí que você não está me ajudando. Tá bom? Peraí. Eu gravo a imagem dela. Eu lavo aqui o caninho dela. Uma vez por semana. Eu lavo aqui o caninho dela. Para ficar limpo. Né? Ela não limpa, né? Porque ninguém gosta de ficar no churro, né? Ela limpa aí. É. Eita. Eu vou trocar aqui. Eu vou trocar a água dela. Vou trocar. Eu vi. É. Então galera, foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Então deixa o seu gostei, compartilha Comenta aí embaixo Que vídeo vocês querem Então, fui